Notícia rápida e sem enrolação pra você, então mostre que também é rápido e se inscreva para não perder nenhuma novidade sobre tudo que acontece no mundo da Fórmula 1, com vídeos todos os dias, sempre de forma rápida e direta ao assunto. A Red Bull de Max Verstappen novamente dominou a última corrida, mas viu uma antiga rival mostrando sinais de recuperação, com as duas Mercedes vencendo a Aston Martin e Ferraris e chegando ao pódio após apresentar seu novo carro. E por parte da Mercedes, todos estão animados de que se aproximaram mais da equipe dos energéticos e que aos poucos, podem reduzir essa desvantagem ainda mais, se possível chegando neles ainda nessa temporada. Porém, por parte da Red Bull, o modo como analisam é diferente, com Helmut Marcos sendo bem sincero em sua opinião sobre o que viu da Mercedes no GP da Espanha. E em entrevista ele disse Bom, a Mercedes acredita que está diminuindo a diferença e a Red Bull acredita que sua vantagem só aumenta. E agora, qual dos lados você acha que está sendo mais racional e realista em sua análise? Me conte aqui nos comentários!